E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. O paredão continua sobre o sudeste, por isso a chuvarada, aquela coisa danada, a chuva maior da história, continua lá no Rio Grande do Sul. Só que ela começa a sair para o Oceano Atlântico e essas áreas de instabilidades no mar vão trazer também alguma infiltração de nuvens para o litoral de São Paulo nas próximas 24 horas. Nada que preocupe, porque o tempo vai continuar seco. A temperatura sobe. Hoje, calor de 35 graus nas praias paulistas. Muito sol. Amanhã, algumas nuvens e cai a temperatura máxima. No interior, 37 graus. Na capital paulista, 33 a 34 graus. Tempo seco, baixa umidade, tomando muita água, minha gente. Tempo não muda em São Paulo por enquanto. Calor e mais calor. Grande abraço. O homem do tempo.